Esse caminho não vai ajudar, é possível? Não é possível? É um pedido, né? Mas ele já disse que só foi até Rio Brasileiro Nari aqui pela Bolívia, né? Não, em Peru não Não, mas ele é avançado Grupa de vizas com o Acre Ele não quer ver as pessoas Aqui é um pedido Para ver o que é? A gente tem um pedido Você tem um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Obrigado.